Olá pessoal, meu nome é Jefferson Brandão e eu sou advogado. Quem ainda não estiver inscrito no meu canal, se inscreva para receber notícias sobre questões de direito bancário, endividamento, como resolver o endividamento e também da criptoeconomia. Então vai aí nesse botãozinho vermelho e clique em inscreva-se. Dê um like também nesse vídeo para que ele possa alcançar mais pessoas que estejam com problemas de dívida bancária. O que eu quero falar hoje é como você pode resolver as suas dívidas sem gastar nada com isso. Você tem uma dívida de empréstimo, uma dívida de financiamento bancário, de financiamento de veículos, de imóveis e está neste momento devendo ou a vias de dever ou com seu orçamento totalmente comprometido para isso. Eu coloquei um vídeo anterior a esse em uma playlist sobre bancos que está lá como você deve ser neste momento da negociação, como você deve agir. Agora é o que você deve fazer. Primeira coisa, você tem que saber quanto que você realmente deve. E em confronto, saber quanto você ganha. Quanto que isso está comprometendo o seu mês. Por exemplo, aqui no meu escritório tem pessoas que têm dívidas que ultrapassam a 110, 120% dos seus rendimentos mensais. Mas antes de você procurar um advogado e gastar com isso, você deve organizar o que você está devendo, calcular o que você está devendo, ir até o seu banco. Na primeira possibilidade, sentar com o gerente. Não se intimide. Você é um consumidor, está protegido por legislações de defesa e proteção, as relações de consumo. Então você não se intimide com o gerente do banco. Você sente com ele e diga o que você pode fazer. Não espere o seu nome negativar. Ou se estiver negativado, não deixe para lá esperando grandes descontos dos bancos. É necessário que você resolva logo, dentro da possibilidade, o seu problema. E novembro e dezembro são bons meses para isso. Onde os bancos vão fechar os seus balanços, então eles estão mais acceptíveis a resolver o problema da sua dívida, principalmente se você já está devendo. Então, de mãos da dívida completa, indo ao banco. O gerente não resolveu, não colocou as suas mensalidades na base que você pode pagar, suba de etapa. Ligue para a ouvidoria do banco. Então, não desista. Não desista. Ligue para a ouvidoria do banco e abra um chamado. Vá a sites que protegem o consumidor, como reclame aqui, e registre que você tentou fazer essa negociação e não conseguiu. Ataque com todas as armas que você tem. E se você não conseguir mesmo assim, contrate um advogado da sua confiança. Procure os órgãos de proteção e defesa do consumidor. Procure a defensoria pública, caso você não tenha condições de pagar um advogado. Porque você tem direito. Vou colocar mais vídeos na minha playlist de direito bancário, de bancos. Ali fala também especificamente sobre empréstimo, fala especificamente sobre dívidas de veículos, veículos que já estão em busca e apreensão. Pessoal que está perdendo o seu imóvel, também fala especificamente em um vídeo nessa playlist. A Caixa Econômica Federal está nesse final de ano com propostas bem interessantes para você resolver a sua dívida. Tem vídeo também falando sobre isso. Mas nunca se esqueça. Você tem direito. Se inscreva no canal. Curta esse vídeo. Encaminhe para pelo menos 10 pessoas. Que pela fonte da Comissão de Crédito e Comércio, 80% da população brasileira está endividada. Então, entre 10 pessoas, 8 pessoas estão com dívida. Não vamos desistir. Vamos vencer.